Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Agora nós saímos daquela teoria que falava sobre a economia circular, como utilizar a internet das coisas na economia circular. Agora o nosso conteúdo, assim, vai ser um pouquinho mais técnico, mas que a gente precisa trabalhar e vocês entenderem como que esse conceito se enquadra dentro da gestão pública, tá bom? Deixa eu já compartilhar a tela, vocês já vão entender um pouquinho melhor do que você trata. Falar da internet das coisas e a relação com os protocolos IP. Então quando eu falo em protocolo IP, eu já tô, né, como eu disse, trazendo algo mais técnico da nossa disciplina, mas vocês vão entender bem, porque o que eu trago tá bem simples e bem prático pra vocês não pensarem que é algo muito técnico, assim, da parte computacional, tá? A gente só precisa entender, né, o que que são esses protocolos IP dentro da gestão pública, tá bom? Então vamos lá. O que que é a internet das coisas? Internet of Things? Vamos só relembrar. Refere-se a uma conexão de dispositivos da internet para coletar e compartilhar dados, né, só relembrando. E esses dispositivos podem ser desde eletrodomésticos, carros e até sensores. Lembram dos sensores, ó, eu tô com ele aqui ainda, tá, pessoal? E sobre os protocolos, né, e sobre o protocolo IP. Todo mundo já ouviu falar assim, ah, tal pessoa, o computador foi invadido e foram atrás do protocolo IP pra saber da onde que surgiu essa invasão, né, quem que é o responsável por essa invasão. Todo mundo já ouviu falar alguma coisa sobre isso. E sabe que todo computador, né, tem o seu protocolo IP, né, toda, onde a gente acessou a nossa internet, a gente deixa um rastro. E esse protocolo IP é esse rastro, né? Então é Internet Protocol, em inglês, né, são um conjunto de regras, ó, veja o que, são regras que possibilitam a comunicação entre dispositivos em uma rede. No contexto da Internet das Coisas, o IP é fundamental porque é o endereço que permite que os dispositivos se encontrem e troquem informações da internet. Então eu vou lá no endereço do IP pra saber, né, quem invadiu o meu computador, quem tá acessando meus dados. Então isso é um protocolo IP, é o endereço que permite que se encontre e troque informações. Então a gente consegue encontrar esse dispositivo de IP. Bem tranquilo, né, gente, essas duas definições. Então como que o IP funciona na prática? Eu já tô indo pra prática, gente, não tô trazendo nada, não tô enrolando, não tô trazendo algo, assim, desnecessário. Tô trazendo aqui. Como funciona na prática? Como que funciona na prática? Primeiro, identificação de dispositivos. Cada dispositivo de Internet das Coisas tem o seu endereço de IP único. Assim, cada casa tem, como cada casa tem seu endereço. Então cada dispositivo tem seu IP único. Celular, computador, tablet, relógios, TV Smart tem o seu IP único. Segundo, comunicação. Imagine que esses dispositivos são como pessoas que se comunicam usando envelopes. O endereço do IP será o endereço de casa para onde o envelope deve ser enviado. O endereço do meu computador. É o endereço da minha máquina, né, de trabalho, por exemplo, na gestão pública. Todas as máquinas na gestão pública, computadores, principalmente de mesa, né, que o pessoal usa, ele tem um controle e tem seu endereço de IP. Terceiro, protocolos específicos. Assim como as pessoas seguem regras para escrever cartas, protocolos, vejam que eu tô trazendo exemplos, assim, pra vocês compreenderem muito mais facilmente. Os dispositivos de internet das coisas usam também protocolos específicos para se comunicar informações. Alguns exemplos são o MQTT, o COAP e o HTTP. O mais conhecido é o último, né, o HTTP, dois pontos, barra, barra e o endereço da internet. Tá, então, esse dispositivo usa protocolos específicos para se comunicar. E cada um, né, desses exemplos aqui ajudam vocês a entenderem um pouquinho mais. E o mais utilizado é o HTTP, tá? E daí eu lembro que é dois pontos, barra, barra e o endereço que vocês querem utilizar. Então, são protocolos específicos para cada equipamento. Equipamento físico, tá, gente? De internet das coisas. Quarto, né, quarto, quarto elemento. Envio e recebimento de dados. Dispositivos podem enviar informações, como temperatura, localização, para outros dispositivos ou servidores de internet. Isso é como enviar cartas com dados importantes. Então, eu vou enviar minha carta, estou enviando as minhas informações. Então, eu tanto recebo, como eu envio dados nessa troca entre dispositivos, né? Central de controle, servidores. O que isso quer dizer? Pode haver um escritório central, ou seja, um servidor central, que recebe todas as informações dos dispositivos. Esse servidor pode processar os dados e, se necessário, enviar instruções de volta aos dispositivos. Então, a central, aqui no governo do estado, nós temos a CELEPAR, né? É a central de dados do Paraná. A CELEPAR é a parte de comunicação e de informática do Paraná. Então, é a central de controles e servidores. Então, tem um escritório central ou um servidor central. E exemplos simples. Imagine uma casa inteligente com luzes conectadas à internet. Essas luzes têm endereços IP. Se você usar o seu smartphone para dizer a essas luzes para ficarem acesas, seu smartphone e fone envia essa instrução pela internet e para o endereço de IP das luzes. Ou uma câmera de segurança, por exemplo, também. É um exemplo muito, muito simples. Então, todo computador com o seu endereço, todo equipamento com o seu endereço de IP e os seus protocolos. E com uma central que recebe essas informações, armazena, registra e envia novas informações aos dispositivos. Tranquilo, pessoal? É muito simples. Eu trouxe o básico, mas um básico que vocês possam compreender e entender para sempre. E como a gente faz essa relação com a internet das coisas. Continuando aqui, o protocolo IP é um conjunto de regras que permite a comunicação e o roteamento de dados entre dispositivos de rede. É um elemento que é fundamental para o funcionamento da internet e de redes locais. Então, o IP está ali para dizer as regras de uso, de utilização, de comunicação, roteamento de dados entre os dispositivos. Aqui a gente vai falar sobre os pontos-chave, pontos-chave sobre o protocolo IP. Endereçamento. O IP atribui um endereço único a cada dispositivo que é conectado à rede. E esses endereços são como endereços de IP. São fundamentais para identificar e localizar dispositivos na rede. Como eu disse agora há pouco como exemplo, um computador que invadiu dados. Eu acho que esses dias até teve um caso, acho que numa prefeitura de Minas Gerais, se não me engano, que um protocolo de IP, um endereço de IP, uma máquina, uma pessoa, invadiu os dados da prefeitura. E se a prefeitura não pagasse, eles não devolveriam os dados e se perderiam todas as informações da prefeitura. Vocês já ouviram falar isso em filmes, mas agora isso acontece na vida real. E muitas empresas estão indo atrás de novos dispositivos para cuidar do seu protocolo de IP. Para não ser invadido, para não perder dados, para os dados não serem transmitidos para outras pessoas, os clientes principalmente. Outra vez também, agora faz muito tempo, eu acho que a questão de senha e dados do Nubank, que é de algum banco digital, não vou lembrar, mas esses exemplos que eu trago, eu imagino que vocês também já devam ter ouvido em algum momento. Então, o endereço de IP é único e vai ser daquela pessoa ou daquela máquina, por exemplo. Vamos dizer assim, só da máquina. Existem as versões, existem duas versões de protocolo IP em uso, o internet protocolo versão 4 e o internet protocolo versão 6. O versão 4 é mais comum, mas devido à crescente quantidade de dispositivos conectados, lembro que até 2025, quantos milhões ainda vão surgir, o 6 está sendo gradualmente implantado para oferecer um espaço de endereçamento maior. Então, existem até versões para o protocolo, como eu disse, os equipamentos vão se moldando e vão melhorando para a utilidade, o protocolo é a mesma coisa. Pacotes, então tem um pacote de dados. O protocolo IP divide os dados em pacotes para transmiti-los pela rede. Cada pacote contém informações sobre o remetente, o destinatário, a ordem dos pacotes e os dados propriamente ditos. Então, dentro da minha máquina aqui, dentro do meu computador que eu estou gravando para vocês, tudo isso que eu estou fazendo hoje para vocês aqui de gravação, o meu IP está registrando. O que está sendo salvo, quais as páginas que eu estou acessando, se eu estou usando um protocolo de banco, um aplicativo de banco no meu computador, ou no meu celular. Então, cada pacote tem informações sobre cada remetente, aonde que está indo, o que eu estou acessando, a ordem, os dados que foram obtidos ou gastos, quanto de dados foram processados, esse meu acesso a uma simples página, por exemplo, da Unicentro, da nossa universidade. Estão compreendendo? Então, também são divididos em pacotes. Espero que vocês estejam entendendo, porque, como eu disse, estou trazendo um por um, bem claro, para vocês entenderem essa parte mais técnica da nossa disciplina, tá bom? E as dúvidas, pessoal, a gente vai conversando lá no chat, pergunte para os tutores, tá bom? Não deixem de tirar as dúvidas, não fiquem com dúvidas. Deixa eu voltar aqui para o cantinho. Roteamento. O protocolo de IP é responsável pelo roteamento desses pacotes por meio dessa rede. Os roteadores são dispositivos que encaminham os pacotes de um dispositivo para outro até atingirem o seu destino. Semelhante com as informações encaminhadas de uma cidade para outra, para o meio de estradas, né? O roteamento. Então, é o nosso roteador da internet que está ali para fazer nós utilizarmos a nossa rede e transmitir dados, transmitir esses pacotes que a gente acessou, como eu expliquei anteriormente. Questões não confiáveis. O protocolo IP é projetado para operar em ambientes nos quais as conexões podem ser intermitentes ou não confiáveis. Cada pacote é tratado independentemente, o que significa que eles podem seguir caminhos diferentes e chegar fora de ordem. Então, conexões não confiáveis, o que acontece na internet? Vem uma mensagem, você tem certeza que deseja acessar esse site porque ele não é confiável? Você sempre vai clicar no sim porque você precisa daquele site. Às vezes até na pesquisa científica, a gente precisa de um artigo, está lá dizendo que não pode acessar. Então, são essas conexões e o protocolo IP também vai registrar tanto confiável como não inconfiável. Aí tem UDP e TCP. Agora já temos uns termos mais técnicos, algumas siglas, mas está tudo aqui, gente. Existem dois protocolos de comunicação. O UDP, User Datagram Protocol. E o TCP, Transmissão de Controle de Protocolo. Em português, a portuguesando, como a gente fala. O TCP é mais orientado à conexão, que garante a entrega ordenada dos pacotes, enquanto o primeiro, User Datagram, é mais leve e é usado quando uma entrega rápida é mais importante do que a ordem que estão, entendeu? Às vezes uma entrega mais rápida desse protocolo ou desses pacotes de dados, tá? Então, aqui é bem técnico mesmo, mas para vocês entenderem que existem esses dois tipos de protocolos na comunicação dos dados. Aí temos a segurança, opa, importantíssimo, já falei de casos aqui de prefeitura que foi invadida. O protocolo IP por si só não oferece criptografia ou garantia de segurança. Para isso, existem protocolos adicionais. Então, o IP ajuda a identificar. Aquele computador, a polícia pode usar o rastreamento do IP para identificar quem é a pessoa. Mas nós, enquanto usuários da internet, usuários da internet das coisas, nós não estamos protegidos só por ter um protocolo IP. Então, a partir disso, a gente tem que ir no TSL, Transport Layer Security, né? Um protocolo de segurança em conjunto com os outros dois protocolos para proteger a nossa comunicação. Então, no caso da gestão pública, a CELEPAR tem esse TLS dentro dos seus protocolos e dentro das suas máquinas, dentro do roteamento, dentro da sua conexão, para garantir a segurança dos servidores. Dos servidores máquinas, mas dos servidores públicos que trabalham com as informações, que estão na frente do computador. Eu sou servidora pública, muitos de vocês, eu acredito que também são. Então, existem protocolos adicionais de segurança para garantir ainda mais proteção para os dados, mais proteção para as máquinas e as informações de uma prefeitura, de uma universidade, do que seja. Tá bom? E eu trago, sim, o elemento, agora há pouco, da segurança na gestão pública, mas o protocolo IP na gestão pública. Como que a gente vai trabalhar, né? Papel crucial na gestão pública. Esse é o principal elemento. Por quê? Oferece uma base tecnológica para comunicação, coleta de dados, segurança e prestação de serviços. Então, é a partir do protocolo IP que toda a comunicação vai ser pensada, toda a coleta de dados também, a segurança para, em conjunto com o protocolo IP, ser melhor e a prestação de serviços ser também facilitada para o cidadão, para a sociedade. Quantas vezes você já entrou? Eu, ano passado, precisava retirar o carnê do IPTU, da prefeitura, e entrava no site, não dava certo, não dava certo. Pedia CPF, pedia informações, não coloque ponto, mas a gente não está colocando. Então, como que essa prestação de serviços chegou até mim? Em um primeiro momento, muito precária, porque eu não conseguia acessar ao que eu queria. Eu não conseguia acessar o boleto do carnê do IPTU do ano passado. Então, essa base tecnológica da gestão pública tem que ser muito bem feita, muito bem pensada. E a questão de segurança é o mais importante, porque são dados dos contribuintes que estão no site da prefeitura. Concordam? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, vocês, enquanto gestores que estão se aperfeiçoando aqui no MBA de gestão pública e inovação, tem que pensar nesses processos aí de uma maneira bem clara e entender o que se trata esse protocolo IPTU e como a gente pode usar na nossa gestão pública, tá bom? Então, em resumo, o protocolo IPTU é um componente essencial para infraestrutura tecnológica na gestão pública e viabiliza uma série de serviços e funcionabilidades que melhoram a eficiência, transparência e qualidade dos serviços oferecidos pelo governo. Então, a gente usa o protocolo como uma ferramenta de gestão para melhorar toda essa funcionalidade e eficiência e transparência, principalmente, dos serviços públicos, tá certo? Eu tinha falado na gestão pública. Então, aqui são os exemplos. Comunicação interna e externa. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, enquanto a gente dá um fôlego. A gente tem um fôlego aqui. Então, primeiro, comunicação interna e externa. Redes governamentais. A maioria, muitos dos órgãos públicos, utilizam de redes baseadas no protocolo IP para comunicação interna. Isso são as comunicações por e-mail, videoconferências, sistemas de mensagem. Então, é aquela intranet da prefeitura, intranet da universidade, que são protocolos IPs da comunicação interna. Quem é externo não tem acesso a esse sistema, tá? Então, esse é uma ferramenta para as prefeituras, para o governo, nesse processo. Acesso a informações e serviços online. Portais governamentais. As plataformas online dos governos oferecem serviços, como emissão de documentos, pagamento de imposto, acesso a informações públicas. Depende de um protocolo IP para permitir essa comunicação segura entre os cidadãos e os servidores governamentais. Então, os portais das prefeituras, do estado do Paraná. Ontem, acessei o quê? Acessei o IPVA. A notícia foi que na semana já tem lá boleto do IPVA, tem que pagar. Então, é a missão de um pagamento de um imposto. E o governo disponibiliza essa ferramenta para beneficiar o cidadão, para eu não precisar ir até o local retirar um boleto, a partir de um protocolo IP. E, daí também tem que pensar na segurança das informações e dos funcionários também. Monitoramento e coleta de dados, sensores e dispositivos de internet das coisas. Então, o protocolo é essencial para a implantação da solução de internet em setores do transporte público, gestão ambiental, segurança pública, coleta de dados por meio de dispositivos que são transmitidos por meio do protocolo para análise e tomada de decisão. Então, como eu disse, o que está na nossa máquina, os sensores e dispositivos vão coletar como informação. E isso faz com que a análise e tomada de decisões da instituição pública também seja melhorada, seja da melhor forma, por meio de um protocolo IP. Deixa eu deixar aqui, gente, só para ver o cantinho ali. Segurança pública, vigilância por vídeo e sistemas de segurança. Essas câmeras são conectadas à rede e utilizam o protocolo IP para transmitir e armazenar esses dados. Isso contribui na segurança pública e auxilia nas investigações. Então, muitas câmeras inteligentes nos vigiam no trânsito, nos sinais, nos cruzamentos, na própria via. Então, esses dados também são conectados e utilizados por meio de um protocolo IP. O próximo, sistema de informação geográfica, GIS, mapeamento e planejamento urbano. Sistemas de informação geográfica que são usados na gestão pública, quando e como, para mapeamento e planejamento urbano. E isso também depende do protocolo IP para transmitir dados geospaciais, de espaço, de local. Temos a... Ai, como que é o nome daquele... Os agrimensores, né? Que vão fazer a... Por exemplo, uma determinada rua vai receber asfalto. O agrimensor vai lá com o equipamento que é ligado a um protocolo da prefeitura e faz a medição daquela rua, faz o nivelamento, ela faz todo esse controle. Então, é transmissão de dados geospaciais, tá? Redes de educação e saúde, no sexto. Conectividade em escolas e hospitais. O protocolo é essencial para fornecer essa conectividade em instituições de educação e saúde. E elas permitem também o acesso à informação, gerenciamento de registros eletrônicos, a comunicação entre profissionais, controle e saída de medicamentos, de entrada e saída de medicamentos para as pessoas que estão sendo atendidas, por exemplo, numa UPA. Todo o controle e conectividade para essas duas áreas também são feitas pelo protocolo IP. Ai, gente, tem mais. Não desanimem. Gestão de tráfego e transporte em áreas urbanas. É um controle para monitorar e gerenciar o fluxo de veículos, a quantidade de veículos por hora numa via. Controlar os sinaleiros, os semáforos, né? Também entra como protocolo IP. Planejamento e tomada de decisões na análise dos dados. Facilita a transmissão de grande volume de dados e permite a análise eficiente para a tomada de decisões. Então, imagine o tanto de dados que passam, de informações e dados que passam numa prefeitura, numa simples prefeitura com um número pequeno de habitantes. Imagine, então, em grandes cidades, num governo maior. E, então, também ajuda na tomada de decisões o protocolo IP. E a colaboração interinstitucional, redes interconectadas. Cria-se redes interconectadas entre diferentes órgãos governamentais e promove a colaboração e o compartilhamento de informações. Qual que é o exemplo? O DETRAN. O DETRAN, que é a sua carteira de motorista. A gente vai lá, tira foto. E, às vezes, você vai num outro local, órgão governamental que precisa da tua foto, eles vão lá e acessam a minha foto que foi retirada no DETRAN. E nem sempre é uma foto bonita, né, gente? Vocês concordam? A da identidade também. Eu fiz, renovei a minha identidade, que estava muito antiga, ainda era criança. Fui tirar uma foto. Quando eu fui fazer minha nova carteira de motorista, é a mesma foto da minha identidade, porque já estava no banco de dados. Então, existe uma conexão entre os órgãos do governo e isso também promove um melhor compartilhamento das informações. Então, muito se fala na identidade única para o Brasil todo, para poder também ter essa interligação de dados, informações e a carteira de motorista também. Mas você pode tirar uma carteira de motorista em outro estado e ter duas carteiras de motorista. Então, tem que tomar muito cuidado e vocês, enquanto gestores, precisam pensar nisso também para melhorar. A gente só pensa no protocolo IP, em toda a internet das coisas, para melhorar os serviços públicos. Está certo? Finalizou aqui no nove? Não quero me alongar muito. Logo, logo a gente continua com alguns termos um pouquinho mais técnicos sobre a internet das coisas. Espero que vocês tenham gostado e entendido essa parte mais técnica do protocolo IP. Tá bom? A gente vê daqui a pouco no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho